Eu quero ver, traga pra eu ver. Só antes de conversar perto, é por isso que o menino não é que marca ele casa, antes de conversar horrível a dessa. Não. Poxa, menino. Como é que eu não com essa mulher dentro de casa, hein? Desse jeito assim tá não. Não, nem... Não, desse jeito que tá não. Nem que eu tô indo, não tinha paciência, nem que eu tô indo. Tem ninguém, quem é que tem fé, a mão de Deus? Quem é que tem? Eu tô me ligando, o aparelho do diafante se jogou na minha cabeça. O aparelho do diafante se jogou na minha cabeça. Vai, 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 vai. Tu me deu na minha cabeça, doido safado. Mãe vontade de me trocar uma palavra de vacuna. É tu, doido safado. Vai, vai. Tu não é de doido e safado também. Vai, 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 tá aí, Diego? Eu xingando, xingando. E pior, pior foi o Diego, que eu rastei aí, né? Os outros por aí. Não vai xingar, vai xingar. Vai xingar, vai xingar o povo aí na rua? Vai tu apanhar? E o pior foi o Diego. Ele vai dar uma rasteira dentro da bichinha. A minha soca ainda é minha. E sempre leva o menino pra lá. O menino sempre vai pra lá. Porque com essa mulher dentro de casa, ninguém aguenta. Eu não vi, eu não vi, não. Tá na Bahia Taisão, eu não vi, não. Com essa mulher dentro de casa, ninguém aguenta, não. Principalmente é o juiz do menino. Essa é a semana de... Essa é a semana de... Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz, né? Porque chegou minha mãe, não gostei, não. Não fiz um P2. Você disse? Foi. Você disse? Eu fiz que estão revoltados, xingando minha mãe. Xingando na escola, xingando minha mãe. Foi porque eu fiz aquilo com ela. E deixei a tudo, hein? Foi quando ela tiver assim, pegue ela, bota ela pra dentro, deixe ela sair tranqui mesmo. Por quê? Porque nem só... É qualquer um filho, não gosta, não. A xingando na mãe, não. Vamos ver, meu filho... Que dia que ele disse assim? Que dia? Foi a semana passada. Ali, 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 ali... Ali, 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 ali... Eu vi da igreja ali. Aí, no caminho aí. Nós vieram um pentecambar, ó... A mãe, a mãe... Eu fiz isso. E ele, se eu deram, gostou. Foi pentecambar pra espatilhinha, pra esposa lhe desprender. Agora é porque ela não toma remédio quando é de noite, ninguém dorme com ela. Ela tirando o sossego... Tirando o sossego da criança. De todo mundo. De todo mundo. Não, desde o nível, ela chama um... Não dá, não. Assim não dá. Desde o nível. Assim não dá, não. Você começa a ir acreditando a vida com os outros. E quando a pessoa fala, ela charninha. Aí dá charninha. Ela sabe que ela tá com a razão, ela... Não, desde o nível, isso aí pode. Ela acha que quem tá com a razão é... Negócio pro bem dela mesmo. Já recorde. Ela fica chovando até as dias de vida. Foi, foi. Eu escutei, hein. Ela foi dela, não? Ontem, 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 se queimou, tive vergonha. Assim, assim, assim. Na filha de Deus. Fala feia. Ela tem que respeitar os outros. Aí, meu Deus, ela ia falar depois do Rio de Janeiro. Eu falei, é o que no Rio de Janeiro? Eu pego a morte dele, hein? Pra morrer lá no Rio de Janeiro. Somente. Foi pra morrer. Desalível. Se eles morassem no Rio de Janeiro, eles já queimam morrer. Já, né? Não precisa nem, não precisa nem, não sei, São Paulo de Janeiro. Já pessoa mesmo. Um vizinho, mano. Um vizinho matou o outro. Por causa de uma piada. De uma pessoa. No Cristo. Quer o remédio pra eu ver? Olha, é pra lua, dois. Olha, é pra lua. Respeita. Desculpa aí, meu Iturbo. Desculpa aí, a plataforma. É rojão. É rojão. Eu ia fazer transmissão ao vivo. Mas não dá, não. Porque é uma pessoa. É uma pessoa fraca de juízo. E não toma remédio, né, meninas? E não, não toma remédio.